Eu acho que agora a gente está num momento maravilhoso. Fazia tempo que na história do tênis feminino a gente não estava tão bem. Na minha época nós tínhamos mais brasileiros na chave principal de Roland Garros. Jogava no mínimo a Cláudia Monteiro, eu e mais umas duas, a Gisele Mirol, uma época jogando, a Niege Dias, a Luciana Cossato. Então tinha mais gente na chave principal. Agora, desses últimos anos para agora, a gente tem aí uma grande representante que é a Bia. A Bia tem um potencial gigantesco. Ela finalmente, depois de todos os revéses, aí é o que fala, que alguém escreveu aí sobre a resiliência, a resiliência dela de superar todas as adversidades que surgiram ao longo da carreira dela, cirurgias e a questão do doping e a pandemia, as dificuldades, e ela conseguir ir lá embaixo e voltar, e com os resultados que ela tem tido, a gente tem que aplaudir. E isso tem que ser muito falado, entendeu? Esse é um momento brilhante. Da mesma forma que a Luísa Stefani estava de nove, entre as dez primeiras do mundo em duplas. Teve o azar de se machucar, mas já vai voltar, ela está treinando para voltar, já está bem recuperada, só que demora um tempo mesmo, porque tem que fortalecer bem a região afetada. Além disso, poxa, a medalha de bronze que nós tivemos nos Jogos Olímpicos. Exato, a Pigossi ali ainda buscando o seu espaço, mas também está no seu melhor momento, 122 do ranking, por aí, também está no seu melhor momento, e a Carol Meligena também batalhando, mas o fato da Bia nos representar, e representar super bem, da forma, dos resultados que ela teve na dupla feminina, então nós estamos bem, porque a Bia é uma tremenda jogadora de dupla, ela já tem provado isso, voleia bem, define, ela tem golpes potentes, então ela tem um excelente jogo para deslachar aí, né? Mas, voltando à sua pergunta, do momento do tênis feminino, eu acho que a gente tinha que prestigiar o que a gente tem agora, porque estamos num melhor momento do que relacionado aos últimos anos. Transcrição e Legendas Pedro Negri